Olá, tudo bem? Se você quer saber mais sobre herpes zoster ou cobreiro, fique até o final do nosso vídeo que hoje vamos falar sobre o tema. Olá, o meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista e sou fundador da Clínica Regenerati. No meu canal falo sobre neurologia geral, distúrbios dos movimentos, Parkinson, dor, sono, emoções e toda semana temos o Neuronews. E se você quiser receber notificação dos nossos novos vídeos, se inscreve em nosso canal e clique no sininho para que tenha sempre novos conhecimentos. A herpes zoster é uma doença extremamente comum, ela chega a ser numa prevalência de dois casos para cada mil pessoas e ela vem do mesmo vírus da catapora e é o vírus da varicela zoster. Esse vírus, mais de 90% das pessoas, tem ele incubado no corpo. A pessoa tem vírus e o vírus está quietinho lá, está paradinho lá. Se acontece algum estresse no organismo que causa uma queda do sistema imune, o vírus começa a entrar em atividade, ele percorre por de dentro do neurônio, chega perto da pele, na superfície e começa a replicar e ter as vesículas, as bolhas. As bolhas e as vesículas são elas que dão a característica da herpes. Mas não é só isso, apenas também a dor, o incômodo, a vermelhidão no local são sinais de que está começando a herpes naquele local. E a herpes não é apenas com essa manifestação das vesículas na pele. Ela pode ter também a herpes sem vesículas ou herpes sinzoster, que é a doença que está ativa sem ter as próprias vesículas naquela região. Mas isso é mais raro. O mais comum é quando a pessoa tem a dor típica naquela região, começa depois com um vermelhidão naquele local, parecendo uma inflamação, um inchaço, uma coceira e depois começa a brotar as bolhazinhas. E é extremamente dolorido, é de muita dor. Pode vir antes com coceira, formigamento, dormência, mas é doloroso a herpes zoster. Para você que já teve ou que conhece alguém que tem ou conhece alguém que sofre com as consequências da herpes zoster, escreva em nosso canal o que você tem, qual foi a sua experiência ou a experiência de outra pessoa com a herpes zoster ou com o cobreiro. A herpes zoster, como ela atinge o nervo e o neurônio, a dor é um dos principais sintomas da doença. Mas ele não é o único, ele pode também causar disfunção neural. A pessoa pode perder função dos neurônios que estão acometidos naquela região. O que faz grande diferença na evolução da herpes zoster é a velocidade de início do antiviral e a dose correta, o tratamento correto com o antiviral. O antiviral deve ser começado até 72 horas do início dos sintomas. Ou seja, se a pessoa começou a sentir que está doendo, está coçando, começou a vir aquele vermelhidão. Começou, aqui lá é o início dos sintomas. Até 72 horas do início dos sintomas é onde tem o maior benefício do início do antiviral. Porque é quando está conseguindo inibir a replicação do vírus e o tratamento correto com o antiviral ajuda muito no prognóstico da evolução da doença. Se a pessoa não trata nada, não toma nenhum medicamento, não toma nenhum antiviral, infelizmente o vírus cresce muito, ele tem uma grande multiplicação e destrói muito os neurônios. E por destruir muitos neurônios, fica com muita sequela. E pelo fato do neurônio ficar sequelado, a pessoa tem grande chance de ficar com dor pós-herpética ainda por um tempo muito prolongado ou ainda pro resto da vida. Mas, se inicia o medicamento no iniciozinho e quanto mais no início começar, melhor é o prognóstico do paciente. E por isso que é tão importante o reconhecimento da doença, o diagnóstico correto pra iniciar até nas 72 primeiras horas e o tratamento na dose correta. Isso é muito importante, isso é muito importante mesmo. Eu já vi vários pacientes que chegaram no meu consultório, que foram no pronto-socorro, tiveram o correto diagnóstico, mas receberam a indicação terapêutica em doses subterapêuticas. Que a dose terapêutica pra herpes zóster é uma dose terapêutica elevada, é muito maior. Não adianta passar pomada. Herpes zóster não é que nem herpes de lábio ou herpes genital, não adianta ficar passando só pomada. Tem que tomar medicamento oral. E se for o aciclovir, é numa dose muito alta. A ciclovir é 800mg. 800mg 5 vezes por dia, tá? Eu já vi várias vezes pessoas tomando 200 ou 400mg 5 vezes por dia. Não é, é 800mg, tá? 2 comprimidos de 400mg ou 4 comprimidos de 200mg 5 vezes por dia. Durante 7 a 10 dias. Isso é extremamente importante, tá? Isso do aciclovir. Se for o valciclovir, tem que ser 1000mg. 2 comprimidos de 500mg 3 vezes por dia. De 7 a 10 dias, tá? Bem, se for na dose correta, o tratamento para reduzir a dor é muito importante e é muito utilizado. A própria amitriptilina, que é um antidepressivo, não com a função de depressão, mas sim para redução de dor. Ou também a pré-gabalina ou a própria gabapentina, tá? É extremamente útil na redução da dor, do incômodo. E em alguns casos, quando passa de 3 meses que veio a dor, que a pessoa teve a infecção e ainda persiste com a dor, vale a pena a possibilidade do uso da toxina botulínica para a redução da dor pós-herpética. Também é possível usar gés e outras formas de redução de dor, como gel de capsaicina e gel de lidocaína com amitriptilina. Bem, e se a herpes zóster é especificamente no rosto, está pegando cabeça e rosto, é fundamental internar para tratar com remédio, com antiviral na veia, tá? Se a pessoa é muito idosa também, muito velhinho, muito frágil, pode ser herpes normal, herpes simples, que está uma zóster que está pegando só uma faixa, que poderia tratar em casa, caso fosse uma pessoa de menor idade. Se é muito idoso, vale a pena também internar para receber pelo menos as primeiras doses na veia. E se a herpes é muito extensa, está pegando uma área grande do corpo, pega pescoço, ombro, está pegando uma área extensa, também vale a pena internar para receber o antiviral na veia, tá? E quanto mais precoce começa o antiviral, melhor o prognóstico do paciente. Se você gostou do nosso vídeo, dê aquele like, clique no joinha, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, veja outros vídeos do nosso canal e compartilhe, pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraços e até mais!